Rapaziada, antes de iniciar esse vídeo, eu tentei gravar aqui pra vocês, é o seguinte, o K-Drop é tão bom, ele faz sorteio constantemente. Organização K-Drop, ó, sorteio concluído, eu tentei gravar pra vocês, eles sortearam automaticamente duas pessoas para ganhar algumas skins, tá vendo aqui, ó? E como que faz pra participar desses giveaway, mano? Ó, iniciado o K-Drop aqui, tá vendo, rapaziada? Olha aqui, ó, o pessoal já tá até entrando aqui no próximo sorteio, está até aguardando os próximos sorteios, tá vendo aqui, ó? Você pode vir cá e participar do sorteio, tá ligado? O valor do total do sorteio é 3,7. Ó, para participar desse sorteio, você deve adicionar fundos no mínimo de 1 dólar nos últimos 30 dias. Então, dando uma suposição que você deposite nesses 30 dias, mano, você vai automaticamente ter 30 chances de ganhar um sorteio do K-Drop, tá ligado? E se caso você for vir fazer alguma recarga aqui no K-Drop, lembra de fazer o seguinte, mano, ó, utilizar o promo code DNXSGO. Quando você clica em coletar, mano, ó, vai... Mas basicamente é 10% de bônus que você vai ganhar no depósito, vai ganhar golds, e ainda a gente não tá com um novo evento ainda, mas brevemente vai chegar. Fora que temos as skins de graça, ouro grátis, então, rapaz, vale muito a pena. Fora que além de você poder participar desse sorteio aqui, cada 30 sorteios desses, você pode também participar desse sorteio aqui, por exemplo, aqui, tá ligado? Deixa eu ver aqui como é que precisa, quais são os requisitos. Aqui é 1 dólar nas últimas 24 horas, mas olha o valor do negócio. Você clica em participar do sorteio, é coisa de outro mundo, galera, mas os sorteios no K-Drop funcionam e valem super a pena. Aqui é o mensal, né? Vamos ver o Legend, aqui, ó, esses Legend, esses aqui, mano, olha aqui, esse sorteio aqui é a cada 15 minutos, irmão. Você tá me entendendo que a cada 15 minutos, esse aqui é a cada 5 horas, mais ou menos, esse aqui deve ser 24 horas. Vamos ver esse aqui, mano, esse aqui eu tô de cara, rapaziada, nem eu tava ligado tanto nele. Vamos ver o que você precisa depositar. 3 dólares, rapaziada, pra 3 vencedores, skins legais até, que você pode participar. Mano, vale muito a pena, clã. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, tá bom? Como assim? Pra vocês clicarem aí na descrição, já caí direto aqui no site usando o meu promo code, e já ganhando também, além de tudo, quando você vem no site aqui com o cupom que tá aí abaixo, ou se não você digita o cupom, etc, você ganha 50 cents em doll, mano. Então vale super a pena você vir aqui no K-Drop, profitar algumas skins e ainda sair de malandro com 50 centavos. Com esses 50 centavos, galera, só de teste, você vem aqui, ó, tem uma caixa que chama MilSpec, e você pode, mano, ó, suavemente abrir ela, quer ver, ó? Ela é 23 centavos, você pode abrir duas, fácil, fácil, tá? Vamos abrir duas aqui, normal, pra gente ver se você ganha alguma coisa de graça, tá, rapaziada? Isso aqui é de graça, só pra você vir aqui e tentar aproveitar. Ganhou uma Scout? Ah, Dani, tá ruim? Óbvio que não, mano. Você pode atualizar ela, se você quiser, você pode sacá-las, entendeu? Mas lembrando, eu acho que você precisa fazer uma recarga, sim. Mas só que o legal da recarga, mano, é que você pode recarregar via Pix, pode recarregar via todo tipo de negócio, até em skins mesmo, entendeu? Você pode fazer o upgrade nela, se você não estiver interessado nesse aqui, ó, que eu não é a Deagle. Vamos ver se vai pagar essa Deagle aqui pra nós, mano. Infelizmente, não deu certo, mas tipo assim, eu vou mostrar pra vocês, vou fazer um vídeo recente aqui no canal, de como lucrar no K-Drop, tá, rapaziada? Vou mostrar pra vocês, então acompanha o canal aí, se inscreve aí, tá bom? No upgrade. Galera, pra não fechar esse vídeo muito rápido, eu vou abrir algumas caixas pra vocês, porque eu queria muito falar desses sorteios pra vocês, porque vocês têm que participar, utilizar o promo code DNX lá, fora as caixas grátis, vai valer muito a pena, rapaziada. Eu vou abrir algumas caixas aqui com vocês, alguma caixa bem baratinha. Vou abrir a caixa do CSR aqui, fechou? Vou abrir 5 caixas deles aqui. Mano, quantos que dá? 19 dólares. Eu vou abrir umas 5, 5, 1 a 5 não, umas 5 vezes 5, 25, 25 caixas. Vamos lá. Uma, vou abrir uma, beleza, rapaziada? Aí a gente vê de qual é que é. Olha aqui, mano, quase que veio uma Firecept, rapaziada. A primeira não deu muito bom, mas não tem problema, vamos abrir de novo, tá bom? Porque a gente não pode olhar muito essas coisas. Nossa, mano, beleza. God, God. Apagou, apagou e lucrou um pouquinho. God. Continuar aqui, mais 5 e vamos ver. Opa, aqui agora eu acho que engabelou, mas tudo bem. Bora, rapaziada. Vamos abrir mais uma caixa, tá bom? Vamos ver de qual é que é. Pra gente ver de malandro o que a gente pode ganhar. Beleza, ganhou uma casinha, legal. Só pra gente finalizar a última aqui e, ó, ó, deu uma... Beleza, apagou. Vamos no upgrade aqui rapidinho, rapaziada, pra gente ver se a gente consegue lucrar de alguma forma. Ó, vou colocar aqui, galera, uma tática que eu vou postar no próximo vídeo. Ó, primeiro upgrade. Já deu certo, por quê? Porque eu já sabia que ia dar certo. Eu vou explicar pra vocês num próximo vídeo. Olha aí, rapaziada. Tá vendo? Peguei uma skinzinha legal. Agora eu vou fazer um pra me perder. Se não perder é lucro, porque o K-Drop é meio de lua. Mas tudo bem, vamos ver. Ó, isso aqui foi pra perder, rapaziada. Tá vendo? Oito dólares perdido, não tem problema. Agora a gente vai colocar mais um pelo roll pro lado que a gente foi escorraçado. Não deu certo também, mas tudo bem. Perdemos aqui, não tem problema. O perder faz parte, tá, rapaziada? O perder faz parte da sua vitória. E aí, mano, ó, tá lá, ó. Entendeu? Tá lá. Olha que god. Conseguimos profitar. Agora, se caso... Ah, Daniel, eu não tô satisfeito nem com a Mac, nem com a Galear. Você pode vir aqui no Skin Changer. Tá vendo aqui, rapaziada? É muito simples. Ó, deixa carregar suas skins. Você clica aqui, ó. E vai mostrar as skins que tem pra você tá trocando. Certo, rapaziada? Aqui, ó. De 31 dólares tem essas skins aqui. Agora de 51 dólares você tem essas outras skins aqui que você pode trocar. Tá vendo? E por aí vai, rapaziada. Vale muito a pena. Só se você clicar em trocar, já vai enviar sua trade aí pra vocês. Certo, espero que você tenha gostado. Participa dos sorteios aqui, mano. Olha, imagina você participar da baioneta autotrônica. Quantos que é pra participar? Deixa eu ver aqui. Vamos carregar. Você precisa ter depositado 10 dólares nas últimas 24 horas. Mas tudo bem, mano. Você depositou, você já pode participar. Olha o tanto de gente que tá participando, rapaziada. E, ó, vale muito a pena, galera. É um sorteio de graça. Já pensou se do nada você acorda com uma baioneta dessa no inventário do K-Drop? Você pode sacar e curtir ela. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço pra vocês. Valeu, falou e fui.